E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você desenhar pessoas aqui usando o CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, quando você adquirir a videoaula, eu vou estar mandando esse arquivo aqui na paleta de cores. Clicando nele, você vai abrir normalmente aqui no seu CorelDRAW e ele já vai abrir na tela já preparada com o tamanho A3, com a paleta de cores aqui para você não se atrapalhar. Depois que você abriu aqui, você vai clicar com o botão direito, importar e vai pegar a imagem a ser trabalhada. No caso, vai ser aqui, para essa videoaula, vai ser aqui de Luiz Soares. Tá bom? Deixa eu só procurar ela aqui, vou selecionar ela, vou clicar em importar. Vai aparecer essa reguinha aqui, você vai clicar, segurar o clique e arrastar para abrir a imagem no seu documento. Vai estar aqui. Só que agora eu não quero pegar toda essa imagem. Como é que eu faço aqui? Com ela selecionada, eu vou aqui na ferramenta Cortar, vou clicar e selecionar a área que eu quero cortar. Vou colocar mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. E aqui eu vou arrastar para cá. Vou dar um Enter para recortar a nossa imagem. Agora eu pego a ferramenta Seleção, vou clicar nas extremidades. Quando ficar certinha a reta com duas pontas, eu posso aumentar isso aqui. Para que a gente trabalhe melhor. Lembrando que as imagens precisam ter uma qualidade aceitável, galera. Não é qualquer imagem que você vai conseguir fazer esse trabalho no CorelDRAW. Tá bom? Então, olha só. Agora, com ela selecionada, aqui em cima temos um deslocamento dela. A largura e a altura. Eu vou selecionar aqui a largura. Selecionei aqui. Cliquei com o botão direito. Copiar. Cliquei aqui fora. E aqui, quando eu clico fora, que eu tire a seleção de todos os objetos, aqui em cima tem um deslocamento. Aqui eu vou selecionar esse 0,01 centímetros. Vou clicar com o botão direito. E colar. E vou dar um Enter. O que foi que eu fiz? Eu configurei para toda vida que eu fizer um vetor. Eu posso jogar para a direita ou esquerda. E a gente consegue ver com mais detalhes, sem perder a proporção do desenho. Agora, eu configurei isso aqui. Vou clicar aqui no botão direito, na imagem. Bloquear objeto, para que ele não se mova agora, quando a gente começar a vetorização. Agora, eu vou pegar a ferramenta mão livre. Vou clicar com o botão esquerdo, durante alguns segundos. E vou escolher aqui a B-Spline. Clicando na B-Spline, temos essa ferramenta que é a que eu mais utilizo para fazer os desenhos. E a que eu mais aconselho, caso você queira aprender a desenhar aqui no ProDraw, utilizando o mouse. Feito isso, vamos apertar F12 do nosso teclado, para abrir a configuração da nossa caneta. Aqui na cor, é o traçado. Eu vou clicar na setinha e escolher um traçado diferente, uma cor diferente aqui do nosso desenho. Eu vou colocar aqui um amarelo. Vou clicar no X. E aqui em largura, eu clico na setinha e escolher espessura mínima. E vou dar um OK. Configuramos aqui. Então, no traçado, a gente vai fazer todo o traçado da nossa imagem, com a ferramenta B-Spline. Tá bom? Então, vou dar um zoom aqui. E vou trabalhar aqui, primeiramente, nos olhos. Tá bom? Então, olha só. Vou dar um zoom aqui. E vou contornar aqui o olho dele. A primeira aqui embaixo. Cliquei. Vou levando, clicando. E a B-Spline faz as curvas para a gente. Venho aqui. Faço isso. E aqui, temos essa parte aqui. Venho aqui. Chegando aqui, eu clico. Seguro a tecla V do meu teclado. Clico na tela para fazer esse canto pontiagudo. E vou fazer aqui a sobrancelha dele. Tá? O molde da sobrancelha. Venho aqui. Contorno aqui por fora. E vou finalizar o traçado aqui no primeiro ponto. Seguro a tecla V e clico uma vez. Temos aqui o traçado do olho. Vou fazer essa parte aqui de baixo do olho. Sempre é importante você fazer isso aqui. Tá bom? Olha só. Venho aqui. E fecho aqui. Vou fazer essa parte aqui de cima do olho agora. Cliquei. E vou contornar aqui. Venho aqui. E vou voltar o traçado. Não tem muito segredo para fazer com essa ferramenta. Tá bom? Feito isso. Eu posso vir para a ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar todos esses objetos. Selecionei todos. Vou tirar o zoom. Arrastando a bolinha do mouse para baixo. E agora eu pego o conta gotas. E vou pegar aqui o traçado. Peguei o traçado. Eu posso adicionar a paleta. Quando eu clico em adicionar a paleta. Aparece aqui embaixo todas essas cores aqui. Que eu vou utilizar no meu desenho. Essas cores aqui na paleta. É as mesmas que estão aqui. Então você vai colocar o traçado mais escuro. Tá bom? Então eu vou pegar a ferramenta seleção. Já está aqui selecionada ela. Selecionei os objetos. E vou pintar de marrom. Vou dar um zoom só para ver se pintou mesmo. Pintou. Vou tirar o traçado dele. Clicando com o botão direito no x. Pode ser esse aqui. Ou pode ser esse aqui em cima na paleta de cores. Tá bom? Cliquei com o botão direito. Tirei o traçado. Temos aqui. Volto na baseline. E vou fazer essa parte de dentro do olho. Que é essa parte branca. Tá bom? Então olha só. Cliquei aqui. Vou contornar essa parte aqui por cima mesmo. Do traçado. Aqui. Fiz aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito. Em cima desse objeto. Ordenar. Na frente de. Cliquei. E vou clicar na pele. Vai ficar por trás de tudo. Mas por cima da imagem. Volto na ferramenta ellipse. Selecionei a ferramenta ellipse. E vou fazer o seguinte. Antes de fazer com a ferramenta ellipse. Eu vou pegar a baseline. E vou fazer esse movimento aqui. Cliquei aqui. E vou fazer esse contorno aqui do olho dele. Olha só. Venho aqui por fora. Cliquei aqui no primeiro ponto. Para fazer esse traçado aqui. Dessa mesma forma aqui. Peguei a ferramenta seleção. Vai estar selecionado. Segurar o shift. E vou clicar aqui. Nessa parte aqui. Na linha de contorno. Selecionei as duas. Como é que eu sei que selecionei? Aqui em cima aparecem essas opções. Sempre que você seleciona. Dois objetos. Então eu vou clicar nessa opção aqui. Interseção. Ele vai fazer a interseção. Dessa forma. Com a forma do olho que a gente fez. Então eu vou clicar aqui em interseção. Cliquei aqui fora. Para tirar a seleção. Seleciono aqui. Arrasto para cá. E aperto delete. E olha só. Temos essa parte aqui do olho. Pego novamente a base planer. E vou fazer esse traçado aqui. Pego a ferramenta seleção. Seguro shift. Clico nessa camada de baixo. E vou também fazer a interseção. Cliquei aqui fora. Clico. Arrasto. E aperto delete. Agora sim eu pego a ferramenta base planer. Desculpa. A ferramenta elipse. E vou criar uma elipse aqui. Segurando o control. Eu posso clicar e arrastar. Para criar uma elipse perfeita. Temos aqui. Agora. Pego a ferramenta seleção. Vai estar selecionado. Aqui é a elipse. Seguro shift. E clico na linha. Aqui do molde. Do olho. Vamos em interseção novamente. Clicamos fora. Clicamos na elipse novamente. Seguro shift. Passo o mouse aqui nas extremidades. Aqui tem x. Clica. Segura. E diminui ele aqui. Colocar mais ou menos aqui. Seguro shift. Pego a ferramenta seleção. Clico aqui. E vamos novamente em interseção. Clico novamente na elipse. Segurando shift. Vou clicar. E diminuir. Para fazer essa parte preta aqui do olho. Coloquei aqui. Vou só ajustar aqui o tamanho dela. Mais ou menos aqui. Deixa eu só olhar aqui. Ele está olhando um pouquinho para cá. Então vou colocar um pouquinho para cá. Pronto. Pego a base plane. Vou fazer esse contorno aqui do olho. Essa parte branca do olho. Olha só. Venho aqui. E aqui também temos essa parte. Aqui. Pronto. Agora vamos fazer a pintura do nosso olho. Tá bom? Pegando a ferramenta seleção. Vou clicar aqui fora. Você pode ver aqui bastante linhas aqui. Mas olha só. Está tudo separado. O olho na paleta de cores vai estar aqui. Essas camadas aqui são as camadas que a gente vai utilizar no olho. Tá bom? Então você vai escolher a cor desejada. Pode ser um castanho. Pode ser um azul clarinho. Vou colocar um azul. Esse azul aqui. Tá bom? Então olha só. Só que nós vamos pintar primeiramente a parte de dentro do olho. Então você seleciona essa parte aqui. Olha só. Essa daqui. Clica aqui no olho para selecionar. E vamos pintar dessa cor aqui. Tá bom? Vou clicar nessa outra aqui. Clicar no botão direito agora. Nessa camada. Ordenar. Na frente de... E clicar no tom de pele. Vai ficar por baixo de tudo. Clicando agora nessa parte aqui. Nessa camada de dentro aqui do olho. Tá? Vou pintar dessa cor aqui. Vou clicar no botão direito. Ordenar. Na frente de... E clicar na pele. Clicando nessa camada aqui. Olha só. Selecionei. E vou pintar de branco. Clicar no botão direito. Ordenar. Na frente de... E vou clicar nessa camada aqui. Nessa parte mais clara. Um pouquinho do olho. Pronto. Agora. Vamos fazer a pintura do olho. Clica aqui fora. Vou dar um zoom aqui. E vou clicar na elipse maior. Selecionamos a elipse maior. Vou pintar de azul. De marrom. Tá bom? A mesma cor aqui que a gente fez. Vou clicar no botão direito. Ordenar. Na frente de... E clicar aqui nessa camada mais escura do olho. Clicamos fora. Clicamos no olho. Na elipse maior. No caso. A segunda elipse. Vou pintar de azul. Opa. O azul. Cliquei fora. Vou clicar na elipse menor. Vou pintar de marrom. E essas camadas aqui. Que eu fiz. Vou pintar de branco. Tá bom? Essa. E essa. Agora. Vamos fazer o seguinte. Vou clicar na elipse que está pintada de azul. Vou pegar aqui a ferramenta transparência. E vou aplicar uma transparência nela. Clicar aqui e arrastar um pouquinho para cima. E olha só. Ele vai dar essa profundidade. Eu posso clicar nesse quadradinho preto. Arrastar aqui para o lado. Para baixo. E esse branco mais para dentro. Tá bom? A gente vai configurar isso aqui. Pronto. Pegamos a ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar todos esses objetos. E vou tirar o traçado. Clicando com o botão direito no x. Temos aqui. Olha só. O olho dele. Só que agora a gente vai fazer essa parte do olho. Que é bem importante. Pegando a base plana. Vou fazer esse contorno aqui. Aqui. Faço isso. E aqui. Peguei a ferramenta seleção. Segurei o shift. Vou clicar aqui nessa camada do olho. Pintada. Vou pintar aqui de interseção. Cliquei nessa camada. Deletei. Selecionei aqui. Olha só. Está selecionado aqui. Fica esse traçado. Quando você seleciona. Eu vou pintar da mesma cor aqui. Agora eu venho com a base plana. E vou fazer o contorno aqui nessa parte. Aqui. Tenho aqui. E aqui. Pego a ferramenta seleção. Seguro o shift. Vou clicar nessa camada escura do olho. Interseção. Cliquei fora. Cliquei nessa forma. Deletei. Cliquei aqui onde estava essa forma. E vou pintar dessa cor aqui. Peguei a base plana. E vou fazer isso aqui. Peguei a ferramenta forma. E vou só puxar esses pontos. Para que eu não quero que pegue aqui. Peguei a ferramenta seleção. Segurei o shift. Vou clicar nessa camada aqui. Rosa. Selecionei os dois. Vou pintar. Pegar a interseção. Cliquei fora. Cliquei nessa camada amarela. Deletei. Cliquei aqui onde estava selecionado. Vai selecionar. E vou pintar aqui de rosa. O rosa mais clarinho. E temos aqui a base do olho. Só que o olho dele tem a sobrancelha. Desculpa. Os cílios. Então venho aqui na base plana. Vou clicar com o botão esquerdo. Durante alguns segundos. Vou escolher aqui a ferramenta curva de três pontos. E vou fazer aqui esses cílios. Cliquei aqui. E arrastei para cá. Cliquei. Arrastei o clique para cá. Soltei o clique. E faço a curva aqui. Agora eu venho no ponto. Quando ficar a palavra nó. Eu clico. Arrasto lá para o outro nó. Soltei o clique. E faço aqui essa curva. Pronto. Peguei a ferramenta seleção. Vou diminuir um pouquinho. Está muito grande isso aqui. Vou só diminuir mais ainda. Vou pintar de marrom. E tirar o traçado. E agora a gente vai duplicar isso aqui. Como é que eu duplico? Eu clico, seguro e arrasto. Não solto o clique. E vou apertar o espaço do meu teclado. E olha só. A gente vai fazendo cópias. Carimbando aqui. Essa forma. Isso serve para qualquer outra forma. É dessa maneira que eu faço aqui os fios de cabelo. Está bom? Olha só. Cliquei aqui. Vou clicar no x. Para ficar os alunos de rotação. Vou rotacionar ela. E temos aqui. Essa. Os cílios prontos. Está bom? Se eu tirar o zoom. Olha só. Temos o olho dele aqui. Já quase pronto. Falta essas partes aqui de baixo. Alguns detalhes. Mas é dessa forma que eu trabalho com a vetorização de olhos. Está bom? Voltando aqui na curva de três pontos. Vou clicar no botão esquerdo. Vou escolher novamente a baseline. E vou fazer o traçado da cabeça. Então olha só como é que eu faço o traçado da cabeça. Vou dar um zoom aqui. Vou clicar aqui. E vou contornar toda essa silhueta aqui. Do nosso modelo. No caso. O do Luiz Soares. Eu vou clicar aqui. Venho aqui. Caso você erre. Faça isso aqui. Você aperta a tecla Backspace. Do seu teclado. Algumas vezes. Ele vai voltando às ações. Tá? Então olha só. Venho aqui. Vou contornar essa parte aqui. Para você visualizar o resto da imagem. Basta levar o mouse. E arrastar para onde você quer. Sem clicar na tela. Tá bom? Então olha só. Vou fazer esse contorno aqui da cabeça dele. Pegando aqui na orelha. Aqui no pescoço. E vou finalizar aqui. Na gola da camisa. Você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Vai ficar mais fácil de você fazer o traçado. Quando é uma coisa maior assim. Selecionei aqui toda essa camada. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta. A sombreamento. Eu vou clicar com o botão esquerdo. Durante alguns segundos. E vou escolher aqui a ferramenta contorno. Aqui em cima. Temos as configurações. Aqui está o preenchimento. Cor do preenchimento. Você pode clicar. E escolher a cor do seu preenchimento. Assim que você escolhe essa cor. Ele faz o contorno. Aqui em cima. Temos as opções do contorno. O deslocamento. Eu posso clicar na setinha para cima. E ele vai dar um contorno aqui para baixo. Não. Eu não quero que fique aqui para baixo. O que é que eu faço? Vou dar um zoom. Vou clicar nesse quadradinho aqui. Tem a setinha preta. Indicando que o contorno está para dentro. Eu vou clicar nesse quadradinho. E arrastar aqui para fora. Deixando mais ou menos aqui. Não muito largo. Tá bom? Essa linha aqui. Como eu disse. Fica ao seu critério. Você vai ver essa linha do contorno. De acordo com a sua necessidade. Aqui. Quando você troca a cor. Pegando a ferramenta. Seleção. Vai estar selecionado aqui tudo. Então você vai apertar. Control. K. Separamos o contorno desse traçado. Vai estar selecionado ainda. Então vamos escolher aqui a opção. Aparar. Foi o que eu fiz. Eu vou clicar aqui fora. Se eu der um zoom aqui. E clicar no traçado do contorno. E vou pintar de marrom. Ele vai pintar somente aqui o traçado. Eu vou tirar o traçado dele também. Clicando com o botão direito no x. Vai ficar somente essa parte marrom. E assim a gente vai trabalhando essa parte. Já temos o contorno da cabeça. Tá bom? Agora eu vou fazer aqui a sobrancelha. Pegando a base spline. Vou dar um zoom aqui. E vou fazer o contorno aqui da sobrancelha dele. Clicando aqui. Seguro a tecla V. Para fazer o canto pôr de agudo. E vou fazendo aqui esse traçado. Tá bom? Olha só. Venho aqui. Segurar a tecla V. Fazer os canto pôr de agudo. E assim a gente vai... É... Trabalhando aqui. Fazendo com calma. Como eu falei. Para não sair... De rumo. Tá bom? Olha só. Venho aqui. E vou finalizar o traçado dela aqui. Vou fazer logo a outra sobrancelha. Fazendo a mesma opção. Tá? Faz com calma. Para que você não se perca. Vou passar aqui por fora. E contornar aqui. Peguei a ferramenta seleção. Segurar o shift. Vou clicar na outra sobrancelha. Para selecionar as duas. Vou pintar também de marrom. E tirar o traçado da sobrancelha. Clicando com o botão direito no x. E olha só. Temos aqui a sobrancelha. Tá bom? Agora. Para fazer o nariz. Pego a base spline. E vou fazer esse contorno aqui. Cliquei aqui. Nariz. Vou contornar essa parte mais escura do nariz. Venho até aqui. Seguro a tecla V. Clico para fazer o canto pontiagudo. E vou contornar essa parte aqui escura do nariz. Seguindo o traçado dele. Tá? E olha só. Vou pintar de marrom. E tirar o traçado. Que fica no tom direito no x. Certo? Agora eu vou fazer essa parte aqui do nariz. Aqui em cima. Que ele vai ter essa opção aqui. Venho aqui. Pintar de marrom. Tirar o traçado. E temos o traçado aqui do nariz. Eu posso vir dar um zoom aqui. Fazer mais um pouquinho esse traçado aqui. Pintar de marrom. E sempre pintando e tirando o traçado. Vou fazer aqui. Esses cantos aqui do olho. Tá? E esses cantos aqui. Esses detalhes. A gente precisa pegar. Porque aí dá mais profundidade no nosso desenho. No decorrer aí do vídeo. Tá bom? Esse vídeo, galera. Eu acho que eu vou dividir em algumas etapas. Porque vai ficar muito grande. Tá? Então, olha só. Nesse olho aqui. Eu vou fazer aqui esse traçado. E eu vou contornar aqui. Pintar de marrom. Tirar logo o traçado. Pronto. Agora eu vou fazer essa parte aqui do queixo. O queixo dele tem aqui essa parte. Você consegue ver aqui. Essa parte aqui do queixo. Então, tudo isso aqui. Você vai ter que prestar atenção. Por isso que a imagem precisa ter uma qualidade aceitável. Para que você consiga ver aqui os detalhes. Tá bom? Vem aqui no queixo. Vou fazer só essa parte aqui. E aí você vai selecionando. Pegando a ferramenta seleção. Segura o shift. Vai selecionando aqui todos os objetos que você vai criando aí. Quando você clica e seleciona os objetos corretos. Fica esses pontinhos aqui branco. Olha só. Tá bom? Então, você pode pintar de marrom. Tirar o traçado. E você vai preenchendo toda essa parte. Vou fazer aqui o molde do cabelo. Pegando a basepline. Tá? Então, olha só. Vem aqui por fora. Por dentro, na verdade. Vou contornar aqui de acordo com o penteado dele. Vem aqui. Faço esse traçado. Olha só. Aqui. Vamos aqui. Contornar a orelha dele. E contornar aqui por fora. Tá? Olha só. Vem aqui. E vou contornando aqui. Não tem segredo, galera. Basta você ter um pouquinho de paciência. Para você fazer um trabalho bem interessante aqui. Como eu falei. Não precisa ter pressa. É um trabalho que. É bem satisfatório aqui. Depois que você termina. Tá? E olha só. Vou finalizar aqui o traçado do cabelo dele. Vou pintar aqui de marrom. E temos aqui esse traçado. Vou tirar o traçado dele também. Beleza? E olha só. Posso pegar a ferramenta forma. Dar um zoom aqui nessas partes. E puxar esses pontos. Eu posso ir editando eles. Tá? Tô achando que ficava muito separado. Muita coisa assim. Fora do lugar. Então a gente vai editando esses pontos. E vai preenchendo aqui toda essa parte. Que a gente não quer que apareça. Pegar a ferramenta seleção. Lembra que eu falei do deslocamento? Selecionei. Eu vou clicar em selecionar tudo isso aqui. E com o direcional do meu teclado. Eu vou clicar para a esquerda. E olha só. A gente vai montando o nosso desenho aqui. E se você quiser. Você já tem as opções aqui. Vou voltar. Clicando para a esquerda. Cliquei fora. E vou fazer aqui o preenchimento da orelha. Tá bom? Peguei a baseline. Vou dar um zoom na orelha dele. E vou contornar essa parte aqui. Essa parte aqui. Seguindo sempre o desenho do objeto que você quer fazer. Tá bom? Olha só aqui. Fazer esse traçado aqui. Faz com calma. Dá um zoom para que você possa ver bem os detalhes. Aí da sua imagem. Tá bom? Como eu falei. Não precisa ter pressa. Basta você prestar atenção. E fazer. Utilizar as ferramentas corretas. Você consegue fazer esse trabalho aqui. Essa videoaula. Eu mostro todo o passo a passo. Porque eu quero que você entenda. Que você consegue fazer sim. Esse desenho. Tá? Não é um bicho de sete cabeças. Que você vai fazer. Achar que não consegue. Tá bom? Então olha só. Vamos aqui. Finalizar aqui a orelha. Peguei a ferramenta de seleção. Vou clicar e selecionar todos esses objetos aqui. E vou pintar de marrom. E tirar o traçado. E temos a orelha dele aqui. Pronto. Tá bom? Agora para fazer a boca. A boca eu sempre faço também junto com os olhos. Eu já fiz o olho dele aqui. Já está aqui pronto. Agora eu vou fazer a boca. Peguei a baseline. E vou contornar aqui ó. De acordo com o olho. Como é a boca. Muita gente tem dificuldade de fazer. E eu vou mostrar aqui a vocês como é feito aqui a boca. Selecionei o contorno da boca. Agora eu vou fazer algumas etapas de acordo com o olho que eu fiz. Então olha só. Cliquei aqui. Vou contornar essa parte. Aqui. Contornar aqui por fora. Peguei a ferramenta de seleção. Segurei o shift. Vou clicar nessa outra traçada aqui. Para selecionar os dois. Vou clicar em interseção. Cliquei no traçado de fora. Arrastei para o lado. Deletei. Vou novamente com a baseline. E vou contornar aqui mais uma vez. Agora nessa parte. Peguei a ferramenta de seleção. Segurei o shift. Vou clicar no contorno da boca. Interseção. Cliquei aqui e deletei. Pegar bem espada novamente. Vou dar um zoom e vou fazer mais um ponto aqui. Peguei a ferramenta de seleção. Segurei o shift. Cliquei no contorno da boca. Interseção. Cliquei aqui fora. Cliquei, arrastei e deletei. Temos essa parte aqui de fora da boca. Agora eu vou pegar a baseline. E vou contornar aqui. A outra boca dele. O outro lado da boca. Então venho aqui. Selecionei aqui. E fazer o mesmo procedimento. Então vou clicar aqui. E vou fazer esse contorno. Pode passar aqui por fora. Não tem problema. Peguei a ferramenta de seleção. Segurei o shift. Vou clicar aqui na boca. Selecionei os dois objetos. Interseção. E vou clicar e deletar. Caso você clique R no errado. Clique no errado. Aperta CTRL Z. Você volta uma ação. Clica aqui fora. Para ter a seleção de tudo. Você pega o objeto. E arrasta e deleta. Tá bom? E é dessa forma que eu faço aqui. Não tem segredo, galera. Olha só. Vemos aqui. Selecionamos aqui. Peguei a ferramenta de seleção. Segurei o shift. E vou clicar aqui. Interseção. Cliquei nessa daqui. Arrastei para o lado. Deletei. E vou fazer mais um ponto aqui. Peguei a base line. Vou contornar aqui embaixo agora. Ferramenta de seleção. Segurei o shift. Cliquei aqui. Interseção. Tá? Eu vou ficar repetindo isso aí. Para que você aprenda. Que para você fazer aqui esse vetor. Não tem segredo. Tá, galera? Eu sempre mostro aqui. Todos os meus desenhos. Eu mostro passo a passo. Só que esse aqui vai ser completo. Tá bom? Então, olha só. Vamos fazer a pintura da boca. A pintura da boca vai ter aqui essa paleta de cores. Você vai utilizar essas cores aqui, ó. Você pode escolher a de baixo ou a de cima. Como eu já adicionei essas cores aqui nos desenhos anteriores. Eu mostro mais uma vez. Você pode ficar aqui embaixo. Tá? Para você pegar essa cor. Você clica com a ferramenta conta gotas. Pega a cor que você quer. O mouse abre esse balde de tinta. Você dá um zoom. E vai clicar no objeto que você quer. Vou clicar aqui nessa parte aqui de fora da boca. Para você selecionar outra cor. Você segura o shift. Deixa o shift pressionado. Passa na cor. Clica na cor que você quer. Vou dar um zoom aqui. E vou clicar no objeto. Vai ficar por cima de tudo. O que é que eu faço? Pega a ferramenta seleção. Clica com o botão direito. Ordenar. Na frente de. E vai clicar na cor da boca aqui. Na base. Tá bom? Pega o conta gotas. E vai clicar na cor mais clara. Vamos dar um zoom. E vamos pintar essa parte aqui. Clica no botão direito. Com a ferramenta seleção. Clica no botão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar nessa parte mais clara da boca. Seleciona o outro objeto. E vai pintar a cor mais clarinha aqui. Tá bom? Olha só. Temos essas cores aqui. Você vai fazer isso também nas outras cores aqui embaixo. Tá bom? Selecionei o objeto. Como já tem selecionado aqui. Eu venho aqui nessa paleta. E vou pintar aqui. Essas formas. Clica no botão direito. Ordenar. Na frente de. E clicar na cor aqui. Selecionei essa. Vou pintar na cor mais clara. Essa daqui também vou pintar na cor mais clarinha. Vai ficar assim. Eu vou pegar a ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar todos eles. Clicar com o botão direito. Vai tirar o preenchimento. E olha só. Desculpe. Tirar o traçado. E olha só. Temos aqui a boca feita. Com alguns cliques. E com algumas ferramentas básicas nativas aqui do Corel Draw. Tá bom? Vou pegar a B-Spline. Vou dar um zoom aqui. E fazer esse tracinho aqui da boca. Venho aqui. Vou pintar de marrom. Tirar o traçado. E temos aqui. Esse traçado aqui da boca. Beleza? Já temos bastante coisa aqui do nosso desenho. Para você fazer aqui a parte da mão. É o mesmo processo aqui da parte do rosto dele. Beleza? Então. Só que eu vou fazer por etapas. Eu fiz primeiro a cabeça. Vou fazer a pintura da cabeça. E depois eu faço a pintura da mão. Tá bom? Por que que eu faço isso? Porque assim você consegue trabalhar com mais detalhes. Sem se perder no desenho. O cabelo. Eu não vou deixar um cabelo somente assim. Eu vou fazer o traçado. Fazer todo o penteado do cabelo dele. Mas isso aí a gente vai fazer. No decorrer aí do tutorial. Deixa eu só olhar quanto tempo já está aqui de vídeo. Tem 28 minutos. Tá bom? Então eu queria ressaltar isso aqui para vocês. Essa parte aqui do tutorial. Eu vou fazer somente o traçado. E depois eu faço aqui o restante do desenho. Tá bom? Então eu vou pegar a bispline. E vou fazer o contorno aqui do meu. Da mão dele. Só para você entender. Venho aqui. Vou fazer todo esse traçado aqui. Não tem problema. Passar por cima. Olha só. Aqui. Está chupando o dedo. Então eu vou fazer esse traçado aqui. Arrastei o mouse. Vou fazer aqui o contorno do dedo dele. Tá? Vamos aqui com calma. Não tem problema galera. Desculpa se eu ficar aqui sem falar. Mas é porque eu estou prestando atenção. Então eu fico mais concentrado aqui. Eu não gosto de falar muito. Mas para vídeo aula. Eu vou ter que falar com vocês. E explicar todo o passo a passo. Eu quero mostrar a vocês como é possível sim você fazer um desenho. Utilizando o mouse. Utilizando a paleta de cores. E utilizando o meu tutorial. Tá bom? Olha só. Vou arrastar aqui. Vou fazer esse traçado. Segurar a tecla V. Fazer o canto pontiagudo. Levar aqui para baixo. Segurar a tecla V novamente. E com a tecla V selecionada. Eu vou clicar no primeiro ponto. Para selecionar aqui. Pega a ferramenta contorno. Eu vou clicar aqui na setinha. Agora está 0,7 cm. Vou clicar na de baixo. Ele vai fazer um contorno para baixo. Vou dar um zoom. Puxo no quadradinho. Arrasto aqui para baixo. Para trás na verdade. Vou pegar a ferramenta seleção. Vou apertar CTRL K. Vai estar selecionado ainda. Vou escolher aqui a opção Aparar. Clico fora. Clico agora no traçado. No contorno. Vou pintar de marrom. Tirar o traçado dele. E olha só. Temos aqui o preenchimento da mão dele. Agora eu vou pegar a B Spline. E vou contornar essas partes aqui. Que são os traços da mão dele. Tabo do dedo. Então você dá um zoom. E trabalha aí com calma. Essa parte aqui também. É bem importante você pegar bem os detalhes. Para que fique bem parecido aí. O resultado final. Tá bom? Olha só. Eu venho aqui. Por que eu tenho que fazer esses traçados aqui? Porque aqui a gente vai conseguir pegar pontos de sombra. Que dá profundidade ao nosso desenho. Tá? O traçado nada mais é que uma guia. Para você fazer a sua pintura aí no futuro. Tá? Olha só. Vou dar um zoom aqui. Vou fazer esse traçado do outro dedo dele. Faz com calma. Para que você consiga fazer aí um bom trabalho no seu desenho. Lembra também que o dedo tem dobras. Então olha só. Tem que fazer essas dobrinhas aqui. Aqui tem uma dobrinha também. Aqui na mão dele tem essas linhas que eu esqueci o nome. Linhas de expressão do dedo. Vamos fazer aqui esse traçado aqui. Do dedo dele. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. E vamos contornar aqui. A gente vai traçando todo. As linhas da mão dele. Tá? Olha só. Vamos fazer aqui. Essa parte aqui também. Essa parte aqui do dedo. Por isso que eu falei galera. Quanto mais você conseguir pegar detalhes da imagem. Mais real vai ficar aí o desenho. Da imagem original. Tá? Vamos aqui. Se eu só tirar o zoom. Vê aqui onde tem mais um traçado. Aqui no dedão vai ter um traçado também. Pronto. Finalizamos aqui. O traçado da mão. Só que agora falta fazer o traçado da blusa. Da faixa dele. Tá bom? Então você vai fazendo aqui. Essa faixa eu vou fazer o seguinte. Eu vou contornar ela. Aqui. Da mesma forma que eu contornei a mão dele completa. Eu venho aqui. Posso fazer aqui por fora. Não tem problema. Tá? Olha só o que é que vai acontecer com essa faixa aqui. Contornar aqui por fora. Fechei aqui. Vou pegar a ferramenta seleção. Segurar o shift. E vou clicar nessa parte aqui da mão dele. Onde não tem nenhum traçado. Selecionei. Vou clicar em interseção. E ele vai fazer uma interseção aqui. Posso clicar aqui fora. Clicar aqui nessa linha. Arrastar para o lado. E deletar. Clicando aqui. Agora eu vou novamente na ferramenta contorno. E vou aplicar um contorno aqui para cima. Vai ficar dessa forma. Eu vou puxar isso quadradinho. E arrastar aqui para fora. E aqui temos o traçado da mão dele. Peguei a ferramenta seleção. Apertei Ctrl K. Vou aqui em aparar. Clico aqui fora para tirar a seleção. Dou um zoom. Clico aqui. E vou pintar de marrom. Tirar o traçado dela. Ficando com o dedo no x. E aqui a gente só vai pegar a baseline. E fazer esse traçado aqui. De dentro. A gente já fez aqui. Economizou bastante tempo aqui. Outra coisa também que eu mostro sempre nos meus alunos. É que eles perguntam. Quanto tempo passa para fazer um desenho. Gente. Um desenho. Se for uma pessoa. Eu passo em média uma hora e meia. Uma hora e quarenta. Às vezes duas horas. Dependendo da dificuldade. Do grau da imagem. Tem imagem que tem cabelos crespos. Tem imagem que tem cabelos. Mais liso. O cabelo liso é mais fácil de fazer. Não é digamos que é mais fácil. Mas é mais. As técnicas. Como o cabelo liso tem um movimento só. Então é mais fácil de trabalhar ele. Do que um cabelo rebelde. Um cabelo castanho. Mas a técnica é a mesma. Que eu vou mostrar aqui no cabelo. Então. Uma coisa que eu sempre falo. Tenta pegar. O tutorial completo. Sem pular partes. Porque aí você consegue. Ver todo o traçado. Toda a. Como é que eu posso dizer. Toda. A profundidade. Todos os desenhos aqui. Todas as etapas. Tá bom. Olha só. Tem essas partes aqui. Quanto mais zoom você der. Mais fica difícil de ver todos os detalhes. Então você tira o zoom. Volta o zoom. Pra ver. Bem aqui como fica. Todo o passo a passo. Galera. Eu fiz aqui todo o traçado. Deixa eu só finalizar aqui. Fiz todo o traçado. Da mão e da faixa. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só finalizar aqui. Que eu tenho esquecido desse traçado. Como eu falei. Quanto mais detalhes você conseguir pegar. Melhor fica o resultado final. Eu queria fazer a pintura. Mas eu não queria selecionar todos esses traçados aqui. Um por um. O que é que eu faço? Pega a ferramenta de seleção. Clica e seleciona aqui esses objetos. Olha só. Selecionei todos esses aqui. Agora eu seguro o shift. E vou clicar nos que não foram selecionados. Olha só. Esse aqui não está selecionado. Esse traçado aqui não está selecionado. E esse aqui. Caso você tenha dificuldade de selecionar esse aqui. Você pode clicar no primeiro. Segurar o shift. E clicar nos outros. Tá bom? Fica ao seu critério isso aí. E agora eu vou pintar de marrom. Tirar o traçado. E temos o traçado aqui. Da mão dele. Só que aqui em cima. Nesse dedo. Eu esqueci de fazer. Então eu pego a base spline. E vou fazer o traçado. E olha só. Peguei aqui a ferramenta pintar de marrom. Tirar o traçado. Agora. Eu tenho todo o traçado aqui. Eita. Esqueci. Aqui na testa dele. Tem essa linha de expressão aqui da testa. Tá? Peguei a ferramenta aqui. Pintei de marrom. Tirei o traçado. Pronto. Agora. Eu vou pegar a ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar todos eles. E agora eu vou jogar para o lado direito. Só para ver como está ficando. Tá aqui. Vou tirar o traçado deles. Só que eu não vou tirar agora. Porque eu preciso para fazer a pintura depois. Tá bom? Então como já temos aqui toda essa etapa. Eu vou clicar aqui fora. Para tirar a seleção de todos. Peguei a ferramenta em arquivo. Salvar como. E vou salvar esse objeto. Colocar aqui o nome. Do nosso modelo. Luiz. Soares. Vou clicar aqui em. Salvar. E agora eu vou clicar nesses objetos aqui. E jogar aqui para cima. E temos aqui essa parte do traçado. Na próxima videoaula. Eu vou mostrar como fazer aqui a pintura. Dando profundidade e sombra no seu desenho. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda para caramba. Valeu! E aí E aí E aí